O Visita na Record está no ar e hoje a gente começa falando de educação, mais precisamente de um dos principais centros universitários do interior de São Paulo, com nota máxima no MEC, uma instituição que transforma e forma pessoas para atender um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Eu estou aqui com o Renan Faria Soares de Oliveira, diretor de planejamento da Unifafib de Bebedouro. Obrigado pela presença, Renan. Obrigado a vocês da Record pelo convite. Bom, vamos falar da Unifafib então. Vocês são bastante famosos ali pela formação desses profissionais diante desse mercado, né? Cada vez mais exigente, uma formação diferenciada. O que a gente poderia destacar sobre o que é oferecido ali, Renan? Eu acho que, primeiramente, um corpo docente muito qualificado, né? A gente preza por profissionais que já estejam inseridos no mercado, não só na área de docência, né? De ensino, mas também profissionais que já tenham ali trafegado em outras áreas e outras empresas, né? Por quê? Porque é importante a gente trazer para os nossos alunos, não só a vivência de sala de aula, mas a vivência do mercado de trabalho, né? Com certeza. Acho que outra questão muito importante para nós, a instituição, é o incentivo à pesquisa. Então, desde ali dos primeiros anos, todos os alunos são incentivados a buscarem a pesquisa e, para isso, a gente tem vários incentivos financeiros e premiações para que eles se motivem a começar a pesquisar, né? Outra parte muito importante, que é um DNA nosso da instituição, que é em relação à infraestrutura, né? Então, a nossa infraestrutura sempre foi algo que a reitora pontuou como o principal mote aí, motorzinho nosso da instituição. Então, ambientes muito qualificados, tecnológicos, de primeiro mundo. Então, a gente está sempre ali inovando, trazendo coisas novas para a infraestrutura, para atender esse aluno e deixá-lo mais preparado, não só para o dia a dia, mas para o mercado de trabalho quando ele for se formar. Bom, a gente tem aí a grade, né? Com 19 cursos presenciais, é isso? Isso mesmo. Quais são os cursos que vocês oferecem, pelo menos aí os principais, e tem aí previsão de abertura de novos cursos para os alunos? É, hoje a gente tem 19 cursos de graduação presenciais, né? Acredito que os cursos de maiores demandas hoje são direito, área da saúde, como enfermagem, fisioterapia, biomedicina, psicologia. Os cursos também mais tradicionais de gestão, como administração, ciências contábeis, né? Mas também temos cursos novos aí, cursos de tecnologia, como design gráfico, como marketing digital, que são cursos que a gente acredita mais que vai demandar o futuro aí. E mesmo cursos mais tecnológicos da área de tecnologia, como sistema de informação e outros afins, né? Em relação a cursos novos, a gente, obviamente, tem um segredinho aí, algumas coisas a gente não entrega aí, mas acredito que para o próximo ano aí, o Donto seja um curso que a gente deva colocar na nossa grade para agregar aí para a comunidade. Muito legal. Bom, quando a gente fala de um ensino diferenciado, a gente tem que falar dos professores, né? Do corpo docente. Como é que vocês fazem aí para ter um corpo docente também diferenciado, né? Nesse processo de ensino? Acredito que através das capacitações, né? A gente promove inúmeras capacitações ao longo dos anos, né? Para que esse nosso docente, esse nosso professor esteja altamente capacitado e antenado com o que acontece no mercado de trabalho e o que acontece no dia a dia, né? Então, para não ficar defasado em relação ao conteúdo que ele passa para os alunos, né? E, obviamente, também mudar um pouco o formato da sala de aula no sentido mais amplo da palavra, que é a forma de se prestar o ensino, né? Não só aquele ensino tradicional, lousa, caneta, mas, enfim, que a gente traga ali novos formatos, onde o professor, ele sai um pouco da questão que ele chefia a aula e, na verdade, ele coloca o aluno como centro ali da aula, onde todo mundo ajuda a encontrar as respostas e resolver os problemas, né? É, tem aquele método da sala de aula invertida, né? Exato. A gente comenta muito hoje em dia, é um dos métodos que vocês usam. É uma metodologia ativa que a gente chama, né? Então, a gente preconiza muito essa metodologia ativa dentro da sala de aula, para que o aluno se sinta parte integrante, centro das atenções dentro da sala de aula. Perfeito. Bom, olha, notas máximas aí no MEC, né? Cursos reconhecidos e aprovados. Acredito que isso tudo seja motivo de muito orgulho para vocês. Qual o segredo para chegar nesse ponto, Renan? Eu acho que empenho e dedicação, né? Nós temos lá profissionais que estão conosco há décadas, né? E acredito que todos os colaboradores, sejam eles da parte administrativa ou mesmo da academia, né? Os professores e coordenadores. Eu acho que a dedicação de todos ali para entregar o melhor serviço possível ao aluno, né? A gente sempre brinca que, na verdade, o nosso cliente é o aluno, né? Então, a gente tem que deixá-lo satisfeito ao máximo, né? Trazendo para ele não só conhecimento, como vivência, né? Para que ele saia de lá o mais qualificado possível, né? Bom, a gente tem também aqui o maior mural de arte a céu aberto da região, que foi grafitado pelo artista de rua Elvis Mourão, lá na Unifafib, né? A gente vai acompanhar, inclusive, as imagens. Qual a importância da arte para vocês? Como é que surgiu a ideia de fazer esse mural? Em relação ao mural, nós sempre tivemos a ideia de trazer a arte mais para dentro da instituição, né? E quando a gente conheceu o Elvis Mourão, a gente propôs para ele esse desafio. Só para você ter uma ideia, são mais de 280 metros quadrados, né? O mural. E ele, quando olhou aquilo, ficou deslumbrado e topou logo de cara, né? Isso tem sido muito orgulho para a gente, porque nós agora nos tornamos também referência dentro da cidade em relação à arte, né? Que a arte é, querendo ou não, um meio de transformação, né? E transformação é um lema que a gente usa muito na educação, muito lá dentro do Unifafib, né? Então, é muito importante que a gente tenha trazido essa ideia da arte para dentro da instituição. E também, outras formas de prestigiar a comunidade, né? Como as nossas clínicas que a gente tem feito, atendido a população. Todas as clínicas são 100% gratuitas. Então, acho que isso é um motivo de orgulho, porque nós devolvemos para a comunidade o que a comunidade nos dá em termos de alunos, né? Muito bom. Quem quiser estudar na Unifafib, como fazer? É, pode entrar nas nossas redes sociais, arroba Unifafib. E também no nosso site, www.unifafib.com.br. E lá vão encontrar todas as questões relativas aos cursos, aos valores, a nossa infraestrutura, nosso corpo docente, nossos projetos acadêmicos também. Está tudo lá. Perfeito. Eu conversei aqui com o Renan Faria Soares de Oliveira, que é o diretor de planejamento da Unifafib em Bebedouro. Então, educação de qualidade, já sabe, né? É da Unifafib. Renan, muito obrigado pela presença aqui. Foi um prazer conversar com você e cada vez mais sucesso para vocês lá em Bebedouro. A gente te agradece a Record pela parceria de sempre. E um convite a todo mundo que queira nos visitar, queira conhecer uma instituição de qualidade. Passar em Bebedouro, passar na Unifafib, que vai ser um prazer recebê-los.